Olá pessoas, beleza? Massa! Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial. Nesse tutorial aqui eu vou mostrar alguns encadeamentos e alguns acordes na tonalidade de Ré maior, certo? Então fica ligado aí no tecladinho, pega um teclado virtual, pega seu teclado e vai praticando aí, porque tem muita dica interessante, beleza? Valeu, um forte abraço! Então, o que acontece aqui é o seguinte, a gente vai ficar um pouquinho aqui, e trabalhar um pouquinho na tonalidade de Ré maior. Então repara, eu tenho aqui na minha mão direita o acorde de Ré, que é formado pelas notas Lá, Ré e Fá sustenido, como você pode ver aí, e aqui na minha mão esquerda eu vou tocar o Ré aqui no baixo, ok? Então eu vou brincar um pouquinho aqui no meu campo harmônico de Ré maior. O primeiro grau é Ré maior, o quarto grau, que é um acorde maior, é o Sol maior, e o quinto grau é o Lá maior, né? Essa é a progressão, essa é a progressão 1, 4, 5, 1 no campo harmônico de Ré maior. 1, 4, 5, 1. Pô, Carlinhos, é difícil de tocar. Não, não, cara, você tem que entender o seguinte, aqui na mão direita os acordes têm que estar encadeados de uma forma que você tenha que mover o mínimo possível a sua mão. Então repara aqui, aqui eu só faço trocar duas notinhas, aqui já está vizinho e volto para cá. Pô, Carlinhos, mas e os outros graus? Pô, cara, fica mais fácil ainda, porque aí você só precisa aprender esses três acordes aqui na mão direita e mudar o baixo. Repara, ó. Para eu chegar no sexto grau, olha o que eu fiz. Vim aqui para o Si, que é o sexto grau do Ré, do campo harmônico de Ré maior, e coloquei aqui na minha mão direita o mesmo acorde de Ré maior, que é o mesmo acorde do primeiro grau. Por quê? Porque o Seis é relativo do primeiro, então eu, na verdade, tive aqui o sexto grau com a minha sétima aqui. Se eu quiser tirar a sétima, eu só preciso tocar aqui o Si. Mas, por enquanto, pode deixar a sétima, porque vai facilitar aqui a sua vida no encadeamento e também vai deixar um charme, uma sétima menor, um acorde menor, é muito bonito. E a mesma coisa aqui, ó, o quinto grau e o terceiro grau são relativos também. Então, repara, ó, o quinto e o terceiro são relativos. Da mesma forma que o quarto e o segundo são relativos, certo? Então, vamos brincar um pouquinho aqui. Ré maior, primeiro grau. Sol maior, quarto grau. Lá maior, quinto grau. Si menor, sexto grau. Repara, eu estou com o baixo no Si e a minha mão direita aqui está justamente no acorde do Ré maior. Ré maior aqui na mão direita, Si no baixo. Dá o efeito do sexto grau. O segundo grau, eu coloco o quarto grau aqui na mão direita, que é o Sol maior, e toco o Mi aqui, que é o segundo grau. Então, segundo grau com sétima. Terceiro grau é a mesma coisa. Ele e o quinto são relativos. Então, eu toco aqui na mão direita o quinto grau e aqui na mão esquerda o terceiro grau, certo? Um, quatro, cinco, seis, dois, três, e aqui eu vou fazer uma brincadeira com o quinto. Cheguei aqui no quinto grau, só que a minha mão direita, que era o primeiro grau, que é o 6-4, né? É a segunda inversão do primeiro grau. E aí, agora, eu boto aqui o quinto grau. Se eu quiser ele suspenso, eu vou aqui com a mão direita para o quarto grau. E aí, finalmente, eu resolvo aqui. Para colocar um pouquinho de música brincando nessa tonalidade, vou usar uma progressão aqui com a música dos Beatles, para variar um pouquinho. Então... E aí, finalmente, eu vou usar uma progressão aqui com a música dos Beatles. E aí, finalmente, eu vou usar uma progressão aqui com a música dos Beatles. E aí, finalmente, eu vou usar uma progressão aqui com a música dos Beatles. Aperta aí o curtir, compartilhe aí nas redes sociais. Divulga o canal para o pessoal, porque tem muita gente precisando aprimorar os conhecimentos musicais aqui no Brasil. E esse canal oferece tudo de graça. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu! E aí, tchau! E aí, tchau!